Oi pessoal, conforme prometido, o vídeo das dúvidas que vocês jorraram de mandar pra gente. E a dúvida que a gente mais recebeu foi Mari, eu posso combinar dourado com prata? Mari, eu posso combinar prata com rosê? Lógico que pode! Então eu separei algumas dicas aqui super fáceis pra você poder arrasar e ficar super fashion. Bom, eu fiz o seguinte, eu separei 5 dicas fashionistas, então assim, do nível mais tranquilo de fashion até o nível mais bem fashionista. Mas antes de tudo isso, eu quero falar uma dica geral. Então pra você começar a coordenar banhos, o mais importante é você saber a intensidade desse banho. É isso que vai te ajudar a conseguir ter a certeza de que você tá chique, tá moderna, tá despojada do estilo que você quiser estar, mas dentro daquela coordenação bacana de cores. Então, por exemplo, você vai combinar um prata, combina com um dourado. Você vai combinar um prata velho, você combina com um ouro velho. Então o banho que você tiver naquela peça é o que você vai conseguir coordenar e brincar com outras peças junto. Agora vamos no nível de fashionismo do mais tranquilo até o mais fashion. Então pra você começar a arriscar sem muito medo e falar, Mari, ainda não tô preparada pra jogar aquele bando de joias tudo junto. Calma, tem uma que é super fácil que é o nível 1, que é o quê? A própria peça já carrega a mistura dos banhos. Não tem muita peça que ela já é prata com uma pedra amarela, que o amarelo vai remeter ao dourado. Ou ela é prata com uma pedra verde, com uma pedra rubi. Então você já tem a mistura de cor, a mistura de banhos dentro da peça. É mais fácil porque você não tem ainda que quebrar a cabeça e falar com o que eu vou combinar. Ela já tá combinada entre si. E aí você joga aquele vestidinho preto básico, aquela camiseta estampada, o que você quiser coordenar com aquela peça. Você pode coordenar porque ela sozinha já tá trazendo todo o brilho e já tá fazendo o trabalho pra você. Nível 2. É você combinar uma peça que você adora. Pulseiras, Mari, amo pulseiras, sou louca por pulseira. Mari, adoro vários anéis, adoro um brincão. Com outro acessório, um pouquinho mais longe, com outra cor. Então, por exemplo, eu tô com pulseiras todas pratas e uma bolsa dourada. Então a bolsa tá um pouquinho mais longe, você carrega no ombro, você carrega na mão. Você tá na mistura de cor, mas você tá numa peça um pouquinho mais longe uma da outra. Ou, tô com uma brincadeira de anéis, colares e uma sandália dourada. Uma sandália rosê. Aí fica super bacana porque você tá longe, você não tem aquele medo de estar muito perto de uma das outras banhas pra quem tá começando a arriscar, entendeu? E você consegue nos acessórios fazer essa brincadeira. Agora, se você já é uma pessoa que fala, não, não tem problema com isso, eu posso misturar o mesmo produto e tudo mais, mas eu ainda não sei como, quero começar, quero só começar a me arriscar. Você mistura o mesmo produto. Então, por exemplo, você ama, né? É a louca dos anéis, gosta de misturar tudo junto, só que sempre usou só o mesmo banho porque tem medo? Pode sim misturar uma brincadeira de banhos. Então você vai usar anel prata com dourado, anel prata velho com ouro velho. Você mistura, lembrando da dica que eu dei de banhos, mas você mistura no mesmo produto que você gosta. Mária, eu amo pulseira, adoro umas pulseiras, uso um brinquinho pequeno e várias pulseiras. Brinca nas cores com as pulseiras. Também fica super bacana. E aí você consegue dar aquela riscada, começar a misturar o jogo de cores. Se você é um nível 4 de fashionista, já é um pouquinho mais fashion, já fala, arrisco mesmo, quero começar uma coisinha a mais aqui e tal. Você mistura produtos, mas ainda dentro das joias. Então você mistura um wear cuff prata, por exemplo, que nem eu tô, com colares prata, joga um colar dourado aqui. Super legal. Ou, você tá com vários colares, mistura de colar, você adora mistura de colar? Você mistura colares dourados com prata e põe o brinco com prata, que não tem problema nenhum, entendeu? Ou, você adora vários anéis, você tá com vários anéis só prata, mas você quer colocar uma pulseira dourada, dourada com prata? Pode misturar também, que fica charmoso, fica elegante e não tem problema nenhum. Você já vai tá fashion, já tá com um toque a mais, sabendo que você sabe escolher aquela mistura de peças. Aí a dica número 5 é pra você que já tentou tudo, você adorou, falou, gostei mesmo, não tem problema nenhum. Você mistura acessórios, e aí não é só mais as joias, são os acessórios. Então você pode colocar relógio com pulseiras com anel, você pode colocar relógio, pulseiras, um brincão. Você mistura os acessórios sem medo. Um cinto prata com as pulseiras dourada e o brinco prata de novo. Então você pode misturar outros acessórios que você tem no seu look, ou se seu look já tem um acessório, já é uma blusa que tem um bordado, por exemplo, ela tem pedras. E aí você misturou com outras cores de pedras, não tem problema, você pode se jogar. Porque a maior dica de todas é aquela que eu falei bem no comecinho pra vocês. O legal é você conseguir brincar com os banhos daquele produto que você tá usando. Viu só? A dica é muito mais fácil do que você imaginava. É super simples, você pode se jogar e arriscar. Prata combina com diversos outros tons do seu armário. É só você começar a arriscar um pontinho aqui, um pontinho ali, que com certeza vai ficar super bacana e você vai ficar fashion por aí. Se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado dessa dica. E deixa mais dúvidas se você quiser descobrir como sair pra um casamento, ir num casamento de dia à noite, pode ou não pode, o que eu faço. Manda as dúvidas pra gente aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima dica. Um grande beijo e até a próxima.